Oi amigos, tudo bom? Bom, tô aqui na arena Acabou de acabar o jogo Nájila, dá um oizinho, vem Nájila Só um oizinho, só um oizinho A Nájila tá aqui, vimos o jogo junto Sócio Rei aqui, as duas A Nájila tá com o casaco Boa Nájila, boa Tamo aqui, a convite do Santos, sócio Rei Mas de fato, o jogo não foi nada disso Que a gente Que a gente esperava Mais um agradecimento ao Santos, não só de ter trazido a gente A Nájila tá quase caindo aqui Não só de ter trazido a gente Mas, principalmente, porque o Santos O Santista, ó, dá a cara É uma festa maravilhosa, é que a galera tá saindo já Mas o estádio totalmente lotado Antes de eu falar os meus comentários Nájila, um minutinho Que você quiser Parabenizar sua decisão E ainda que a Pocavela também vai estar lá No meu canal, mas acho que foi um jogo Onde o Santos poderia ter entrado Com uma escalação melhor, com mais Movimentação, pra mim O Lucas Barbosa tem que ser titular desse time do Santos O Angulo não deu Ele perdeu um gol na cara também Que não dava pra ter perdido E o Ranjura também achei perdido Em campo Então, algumas insistências Que o Bustos tá fazendo Que eu acho que acabou prejudicando o time Nesse jogo contra o Ceará E não sei, deixa aqui nos comentários Contem pra Bel Pra mim também, que vou ler depois Se o Vara ajudou Ou não o Ceará, né? Porque aqui, da onde a gente tava assistindo Não foi nada Na hora lá do gol Anulado Então, conta aí pra gente Nos comentários Agora vou deixar a Bel falar sozinha aqui Vai lá Depois vocês me veem lá no canal dela Gol! Galera, falando agora Sobre a partida Eu acho que assim Mais uma vez Parabenizando a torcida que tá aqui Parabenizando o Santos A gente foi convidada aqui Mas você sabe o quanto a gente batalha Pra que o Santos veja As pessoas que fazem a mídia independente As pessoas que correm e batalham Então, muito obrigada A toda a equipe do Santos Que trouxe a gente aqui Obrigada às mais de 20 mil pessoas Que chegaram antes Estavam no Santos Fest Estiveram aqui também Eu acho que Como eu falei pra vocês A mesma escalação do Goiás Tiveram os mesmos erros Do mesmo jogo contra o Goiás Sabe? O Angulo não consegue criar O Angulo não consegue ser participativo O Angulo tá muito mais pesado Do que o time no ataque O Angulo e o Julho fazem a diferença sim E fazem a diferença de maneira negativa Foi Nietzsche no primeiro tempo Quando você tinha O Lucas Pires tentando bastante Batistão, cara O Batistão parece que tem 13 anos de idade A energia que esse cara tem O que ele correu Esse campo inteiro O jogo inteiro Foi insano Pode ter certeza Eu tenho certeza Que a pessoa que mais cansou A pessoa que mais correu Quilômetros nesse jogo Foi o Léo Batistão De fato, a torcida tava assim Enaltecendo o Léo Batistão A cada momento Porque ele foi um cara Muito diferenciado Muito, muito, muito Diferenciado É um Santos que no primeiro tempo Tem a sua tentativa sim Um Ceará mais organizado Que o Santos Toda vez que o Ceará Chegava com melhor troca de passe Chegava mais organizado Chegava mais calmo Do que o Santos O Santos chegava de fato Sem saber a sintonia E por que ele não tem Uma sintonia? Porque o Angulo não cria nada Porque o Angulo no meio de campo Não é criativo O Angulo não tá conseguindo Ajudar esse time O Santos, na minha visão Deveria ter entrado Com o Marco Zonardo E o Batistão no meio E aí você Ok, você quer jogar com o Rúlio? Joga com o Rúlio Põe o Lucas Barbosa Ele acabou de fazer Um baita jogo Põe o Barbosa Nessa ponta direita Não Ele insiste em colocar O Batistão numa ponta Que nem a dele Tá fazendo muito bem E aí ele coloca Sempre o Angulo atrás Coloca o Rúlio Insiste com o Rúlio E obviamente não dá certo Entendeu? A assistência com o Rúlio O Batistão fazendo dele Mas mesmo assim Se esforçando por 3 jogadores E aí vem as substituições Primeiro que elas demoram demais Elas não acontecem no início Do segundo tempo Elas demoram mais Quando você acha que o Angulo Vai embora Beleza O Angulo vai embora Aí ele põe o Batistão centralizado Coloca o Lucas Barbosa Não, ele não faz isso Ele põe o Gular Eu tô até nervosa no vídeo Porque assim Ele põe o Gular E o Gular Mais uma vez não entra bem O Gular não entrou bem O Braga não entrou bem E aí você coloca o Rua Mas você não coloca o Rua de centroavante Você coloca o Rua de ponta E aí você acha que Faltando 20 minutos 25 minutos Você vai colocar o Barbosa Não é toda hora Que o Barbosa e o Rua Vão salvar todas as partidas Isso não vai acontecer toda vez Não dá pra você esperar Que 49 minutos 50 minutos Ou mais 12 minutos O Santos o moleque da vila Vai salvar a partida Não deu certo hoje O Santos não mereceu Essas 20 mil pessoas Que estavam aqui hoje Eu acho que de modo geral O João Paulo fez uma boa partida O Michael e o Bauer Não deixaram a desejar Por mais que no final O Michael ficou bem nervoso Foi um time que jogou melhor Com 11 jogadores Com 11 jogadores do Ceará Do que quando teve 10 jogadores do Ceará E aí quando você tem A possibilidade de você ter Um jogador a mais Você tira o Batistão Você tira o melhor Cara do seu time Eu realmente não entendi Nem a escalação Nem as substituições Acho sim Que o Pires fez Uma partida boa No segundo tempo De fato O time decaiu O time decaiu No segundo tempo Mesmo com as substituições Cruzamentos errados Finalizações na mão Do goleiro Cara Quanto cruzamento Errado Nesse jogo de hoje Mas só fez uma partida Até que regular Também não ajuda Também não defasa Tão desses Santos E no meio de campo Precisa olhar Esse meio de campo Tá assim Dentro de todas as posições Da área do Santos Tanto o Rodrigo Quanto o Zanocelo Jogaram muito bem hoje Talvez uma das melhores Partidas da dupla Assim O Rodrigo tá muito bem Ele agarra todas as bolas E o Zanocelo Tenta minimamente Ser o mais criativo Desses Santos E na frente É isso que a gente já falou E o Angulo Que não corre O Angulo Que segura a bola Ele demora pra passar E quando ele passa Ele passa errado O Angulo perde O UTA De uma chance Talvez uma das melhores A chance mais clara Do Santos E acho que ainda nem falei De arbitragem A análise chegou a comentar aqui Mas assim O estádio explode E simplesmente pega uma falta Que eu não sei nem onde foi Eu nem lembro dessa falta Nem a hora da expulsão Pra gente saber Se o Ju estava vendo Pênalti Expulsão Que raios Que o Ju estava vendo Olha É um Santos Que não faz Uma partida boa É um Santos Que tem jogadores Muito promissores Eu não estou entendendo O olhar do Bustos Pra esse campeonato brasileiro Às vezes a gente olha Que é brasileiro É sul-americano É Copa do Brasil Não dá pra entender O Santos volta a jogar Numa terça-feira E a gente sabe bem Que tem Que a Nath Ela falou assim Pra mim Ah, a gente tem pendurados Será que ele vai tirar Porque é o Marcos Leonardo O Matos Será que ele vai tirar O Rodrigo Fernandes Não, ele tira outros jogadores Que não necessariamente São os pendurados E até porque terça-feira É sul-americana Não tem nada a ver Terça-feira a gente não tem o Batistão Que hoje foi o melhor em campo Não sei o que o Bustos espera Só acho que assim Não dá pra esperar Que vai ter sempre uma luz Um iluminado Que vai salvar a partida O Santos Hoje poderia ter vencido Muito mais Poderia ter vencido ponto Sabe A torcida apoiou Apoiou o tempo todo Até alguns torcedores Quiseram vaiar no final Eu acho que não foi A maioria das pessoas Que vaiaram Não foi um jogo horrível Mas foi um jogo que de fato Ainda mais com um a mais Dava pro Santos ter sido Mais calmo Mais preciso Eu não sei nem se a torcida Um estádio tão cheio Um estádio tão lotado Até acabou jogando Contra aí Esse Santos Mas o último recado é Independente das 6 7 vitórias consecutivas Que o Santos tinha Não culpem Arena Barueri Não culpem O estado de São Paulo Não culpem Jogar fora da Vila Belmiro A torcida aqui Ela só apoia E ela deu mais de 1 milhão pro Santos de renda Então saem da mística Que foi culpa de sair da Vila Não, não foi culpa de sair da Vila Foi culpa do Angulo Foi culpa do Juiz Foi culpa de vários outros fatores Que não foi sair da Vila Porque ó A torcida jovem Ela está aqui Ela está aqui Ela está fazendo um baita show Até o final Então culpem o que vocês quiserem No jogo de hoje Não culpem Nenhuma dessas pessoas Que estão aqui E é isso Beijo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau